Olá, esse é mais um capítulo do Aqui na Bélgica. Amanhã é dia de eleições no Brasil, então eu rapidinho dei um jeito de fazer esse vídeo. Faz tempo que eu não imposto, porque não tenho tempo mesmo, tá correria. Infelizmente o blog ainda não é minha prioridade. Já já vou sair com o Peter, ele já já tá voltando do estádio de futebol, que ele vai assistir o jogo do Lirsa. Amanhã é dia de eleições no Brasil, uma polêmica muito grande, uma expectativa, né, porque ninguém sabe direito o que vai ser. Muitos protestos, né, esse ano que ocorreram por causa da Copa e por muitos motivos. E eu não voto porque eu justifiquei meu voto. Antes de vir pra cá eu já avisei, né, que provavelmente não iria votar nessa eleição, então já tá meio tudo certo. Aqui na Bélgica eles têm eleições, apesar de ser monarquia, né, de ter rei e rainha. E o rei, ele tem sim alguma influência. Porém, todavia, contudo, quem manda aqui mesmo é o parlamento, né, o parlamento belga. Cada quatro anos, assim como no Brasil, é eleito pelo povo. Nossa, gente, no vídeo das frites eu tava com um vermelhão aqui. Eu tô de novo. Parece que sempre que eu vou gravar um vídeo aparece um vermelhão no meu pescoço. No mesmo lugar, no mesmo lugar. Ignorem. Existe um parlamento, né, os senadores belgas que representam o povo e eles têm mais poder do que o rei e a rainha, na verdade. E aqui funciona mais ou menos assim. Aqui os partidos eles elegem quem vai ser o primeiro-ministro, que este sim é aquele que decide as coisas no país. O sistema eleitoral é meio complicado, porque existe uma separação política, praticamente, né, vamos dizer assim, entre o sul e o norte. O pessoal do norte não pode escolher pelo sul e vice-versa. O rei, no caso, ele só tá aqui pra assinar as leis e, portanto, seria o que nós chamamos de poder executivo, no caso, o rei exerce. E ele raramente não assina uma lei. E nisso tem uma história muito interessante, porque, assim, o rei atual é o rei Philip. Ele passou a ser rei esse ano. Antes dele era o pai dele, o Albert. E antes do Albert, era o irmão do Albert, o Baldwin. E esse rei tem uma história muito conhecida com ele. Na década de 90, os parlamentares e os ministros, eles trouxeram uma lei pro rei assinar. Que legalizaria o aborto. Raramente os reis da Bélgica, eles se negam a assinar. Porém, essa lei, ele se recusou, porque ele dizia que a consciência dele não deixava com que ele assinasse tal lei. Nisso, houve um alvoroço, né, os ministros, eles chegaram a afirmar que o rei Baldwin não tinha capacidade de governar. Por se recusar a assinar essa lei. E por 36 horas, a Bélgica não teve rei. Por 36 horas, esse rei, o Baldwin, não foi mais rei. Porque ele já não era mais rei durante essas 36 horas, os ministros decidiram que essa lei passava assim. Pra você ver a influência que o rei tem aqui, quase nenhuma, né. Portanto, desde a década de 90, o aborto é legalizado. Então, assim, eles têm que votar. De 4 em 4 anos, eles elegem os grandões, né. Que são os que vão estar lá no parlamento belga. Seria uma coisa... Eleições federais. Esse ano foi em maio, as eleições deles. Pra você ver. A gente filmou, porque era a minha intenção publicar o vídeo, mas não deu o tempo, né. De fazer, porque exigia edição e tudo mais. Gostei muito, porque eu achei muito interessante como que eles votam aqui. Como que é, né. Na nossa carta de eleitor, tem lá a sala onde a gente vai votar e tudo mais. É a mesma coisa aqui, tá. Eles recebem por e-mail, convocando você pra ir votar no tal dia, tal horário. A escola, normalmente é a mesma, assim como nós. Eles também são convocados pra trabalhar com o mesário. Idêntico mesmo. E bom, e chegando lá, eu fui com o Peter. Então, né, era mais ensolarado. Era domingo, né, então a gente acordou tarde. E foi, tranquilamente, era acho que uma hora da tarde, quando a gente foi até a escola. Nunca tinha entrado também numa escola, né, de ensino fundamental. Escola, assim, sabe, tudo arrumadinha, tudo mais. Tem máquinas lá de refrigerante. E eu achei muito interessante que eles têm uma máquina de Danone lá. Uma máquina de iogurte. Muito saudável, gente. Uma máquina de iogurte eu achei demais. Não sei, desculpa a ignorância, mas em Bauru isso não existe, né. E nós entramos na sala, no corredor, filmando com uma espécie de GoPro. Nessa câmarazinha aqui. Você pode caminhar com ela, então. Por isso que também tá bem tremida a imagem. Cheguei e perguntei. Expliquei, eu sou brasileira e tudo mais. E será que eu posso filmar pra mostrar, né, no Brasil, como é que é as eleições aqui na Bélgica. E eles não deixaram. Muito simpáticos, muito delicadamente falaram que melhor não é porque eles não tinham autorização pra deixar a gente filmar. Porém, quando o Peter acabou de votar, ele me chamou e falou assim, olha, eles deixaram você mostrar eu colocando o papel na urna. Gente, detalhe, hein. Vocês vão ver aí na imagem. É urna ainda. Urna. Não é urna eletrônica. É urna de madeira. E ele coloca xizinho ainda. Sabe? Aqui ainda é assim. E eu não sei qual é a mais eficiente, se é essa ou se é a nossa urna eletrônica, que pode ser facilmente manipulada. Pode ter um, sei lá, um hacker que coloca ali um programa pra que ele registre os votos de forma errada. Aqui as eleições, acho que elas acabam às quatro. No final da noite você já tem uma ideia. Esses programas eleitorais não são tão ridículos quanto no Brasil, não. Isso não. Longe disso. É tudo muito sério, muito com propostas de verdade e tudo mais. Não é a bagunça baderna que é no Brasil. Uma coisa que eu achei muito legal é que você não vê papel, aqueles papeizinhos malditos na rua. Não tem, né, com os números dos candidatos. Não existe isso. Aquela poluição visual absurda e poluição também ambiental. Aqui não tem encheção de saco de gente pedindo o seu voto. Voto de protesto, gente, acho ridículo. Protesto é uma coisa, voto é outra. Dia de eleição é pra ser levado a sério. Eu acho que é um negócio, assim, que o pessoal lutou muito pra ter. O Brasil ainda é um país democrático. Os nossos representantes são ruins ou são bons por culpa do povo. A tua vida depende disso. Procurem. Sabe? Procurem se informar. Procurem... A gente vê esses países em que a democracia não funciona. Pessoas sendo assassinadas pelo que pensam, pelo que dizem, pela religião que possuem. O Brasil ainda não chegou a esse ponto, né? Apesar de ainda ter muita homofobia, muito preconceito racial. E eu acho que, assim, você passa a dar valor a esse tipo de coisa quando você sai do seu país. Isso eu acho uma coisa muito legal, assim, quando você mora fora do país. Que, poxa, meu país ainda é democrático. Meu país ainda tem... Dá liberdade de expressão. O país ainda me permite protestar. Eu conheço muitos estrangeiros que estão aqui, não pelos mesmos motivos que eu. Mas sim por... São exilados políticos, por exemplo. No caso, o país de onde eles vêm está em guerra civil. A pessoa vem exilada porque todo mundo está morrendo. E ela teve a sorte de conseguir vir pra cá. E a Bélgica dá todo o apoio pra essas pessoas. E, assim, ela vai viver aqui anos sem saber se a mãe, se o filho, se a mulher que ficou lá está viva, está morta. Porque não pode. Simplesmente não pode se comunicar com ninguém. Porque ninguém pode saber que ele está pra cá. É o tipo de coisa que a gente não dá valor enquanto a gente não sabe que existe. Você ouve falar, você talvez até tenha visto um artigo ou outro falando nisso. Mas quando você conhece uma pessoa que sofre com esse tipo de coisa, né? Da nação deles, né? É chocante mesmo. E aquela coisa, né? O pessoal fala, não se pode comemorar o fim da miséria, o fim da fome no Brasil, porque ainda existem muitos miseráveis ou muitos pobres mesmo. Chega a ser engraçado. Eu conheci alguns africanos aqui, que faziam a mesma aula que eu. E a gente conversava muito. É umas coisas assim, que a pessoa, ela não... No país delas, elas não comem mais de duas vezes por dia. Não é dieta, regime, não é promessa. É falta de comida mesmo. A pessoa chegou aqui, na Bélgica, não consegue. Não é que não quer, porque não consegue comer mais de duas vezes por dia, porque a vida inteira, ela nunca comeu mais do que isso. Gente que não tem ideia de como tá a família. Não tem noção. Faz cinco anos que tá aqui e não tem noção de quem ainda tá vivo, quem já tá morto. Às vezes eu deito na cama e falo, poxa, eu sou brasileira, ainda bem. Vai continuar reclamando do Brasil? Claro. O Brasil não tá, assim, um paraíso. Eu acho que quando você viaja, você percebe que tem um lugar no mundo que é um inferno na Terra mesmo, agradeçam por ter a oportunidade de votar, agradeçam a oportunidade de ser brasileiro. As pessoas no mundo inteiro gostam de brasileiro. Porque a gente tem educação, opa, a gente chega aqui, a gente trabalha, a gente chega aqui, a gente quer se informar, a gente quer ser amigo de todo mundo, a gente chega abraçando as pessoas. Como eles não vão gostar disso? Nossa comida é uma delícia? Todo mundo concorda? Vocês têm sorte de serem brasileiros. É isso. Tchau, um beijo e até a próxima. Eu tenho certeza que não vai demorar. Até mais. Tchau. O Peter acabou de chegar da coisa do jogo de futebol. Olha o estado dele. Chega mais perto. Fala oi pra câmera. Oi. Tá super molhado. Tá chovendo, então não sei nem se a gente vai sair mais pro bar, mas tudo bem. Tá super molhado.